Saudações pessoal, sejam bem-vindos a outro vídeo aqui de Legacy of Kain E olha só, eu entrei numa sala, simplesmente por entrar né E acabei descobrindo onde era pra ir No último vídeo nós tentamos ver ali, mais ou menos Onde era pra ir na terceira lança Na terceira estátua que sangra E não tínhamos descoberto Mas agora sabemos né Lembrando que estamos em live todos os dias na Twitch Opa, 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 pera aí, pera aí Quem quiser participar, fique à vontade aí Toma Não, nada a ver, ele vim pra cima de mim com ele e eu caí Pera aí Duas almas Voltou Não Ah, ele nada, eu esqueci que ele não é o Kain Eu esqueci, eu esqueci Oh meu Deus Oh meu Deus Será que isso pode ser um puzzle? Dê-me seu suco Pera aí Ai, cara Nossa, como eu dei isso, cara Uh, eu acho que o outro monstro sumiu ali Aparece? Vem É, eu acho que ele foi pra dentro da parede Mas espera aí Tem ali né Será que ele vai falar assim? Eu acho que precisa de uma chave nesta porta Aqui na verdade Ele deve ser pro Kain Antes de vir pra cá Pera aí Ah E aqui pra baixo tem alguma coisa? É, na verdade É, ali tem uma forma de você De nós passarmos Que seria na forma espectral né Mas eu não gosto de ir pra forma espectral Mas provavelmente teremos que ir Quer ver? Ah, tá bom Ok Talvez seja um atalho Pera aí Tem muito lugar pra ir Vocês não acham não? Não posso liberar a moça Tadinha da moça Tadinha das moças Você não é cruel, Raziel Ó, tem uma siriema aqui também Legal Ah Valeu É Se nós Não Entre aspas Se o jogo falar Que não é necessário Voltar naquela parte Lá da água Depois a gente volta E vê se tem alguma coisa Tá? Algum segredo Algo do gênero Porque até o momento Porque até o momento aqui Estou seguindo Onde deveria Eita É, Raziel Ah, sim Sim É, tem que virar os pilares Né? É, sim Bom Então é Vento Fogo Terra Água Vento Fogo E Terra E água Tá Deixa eu ver uma coisa Talvez este símbolo arcano Irá Liberar A porta Na Na Cripta Selada É muito É como eu disse É muito poético Sabe? Eu acho interessante É porque ele tem uma É, assim Gente É como eu disse Hoje nós temos Tecnologias melhores Pra criar jogos Mais rápidos Muito mais bem feitos E tudo mais Só que assim Tem dedicação Né? Você tem 380 pessoas Trabalhando No AAA Mas Ao mesmo tempo Você não tem Tanta Tanta emoção Né? Vamos dizer assim Hum O artefato que eu tive Não foi suficiente Há claramente Uma parte Nesta pússia Nesta pússia Muito legal Ele fala tipo Coisa óbvia Ele tá narrando É da hora E o que você Precisa fazer Aqui Basicamente É se transformar Ir naquela Parte Que eu disse Tem uma parte Aqui Que é um Que é um Plataforma Que é muito Chato Viu que eu falei Que o jogo Ia mandar a gente Voltar aqui Pois é Ah, você não vai Enfrentar esses Bichos Cara, esses Bichos São muito Chatos Principalmente Quando eles Ficam tentando Roubar a minha Vida Uma arma Aí Ué Peraí Ah tá Pensei que ia Bugar Vai saber Né Eu voltei Não entendi Eu entrei Numa sala Ué Ué Não tem sentido Né meu amigo Eu entrei Numa sala Eu voltei Na outra sala E nessa outra sala Encontrei a mesma sala Tá bom Então aqui Na verdade É pra nós Voltarmos Aí você Me lasca Aí você Me lasca Porque assim Mais ou menos Não tem como Eu destruir A não ser Que eu destrua Daqui de cima Ah tá Tá bom Essa é um puzzle São puzzles Opa Só pra Já tô aqui Eu não sei É isso Tá É que eu consigo É O pior É que eu tenho Quase certeza Que seja isso E se eu usar A telecinese Acho que dá Vem aqui Vem aqui Pronto 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 Vem Vem aqui Não Não dá não Ou eu preciso Destruir Estes inimigos Não dá não Ele suga Minhas almas Não No caso Vocês devem ter percebido Eu tenho que pular Atacar ele Tá Aí depois Eu tenho que fazer Alguma coisa Ok Sério mesmo Nada 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 É só Obviamente É pra cá Porque aqui A gente volta E eu não tenho Onde pegar Outra parte Do puzzle Não tem nada Pra cá Caramba Jogo Você tá me perdendo De novo A não ser Que aqui Na verdade Seja pra onde Nós podemos ir Só que não é Alguém sofreu ali Ah Tá Acho que eu sei Em cada Porta Teve um Símbolo Quebrado Né Lá A partir do Centro E nós temos Que ir pra lá É uma Viagenzinha Mas Bom Vamos ver Se não for isso Eu dou uma Pause E Sei lá Essa Não Não Essa câmera É muito Boa Não vou Falar que Nós precisamos Da Espada D'água Porque Provavelmente Nós não Precisamos Dela Barulho Então Provavelmente Ó Aqui não é Ali também não é Provavelmente É essa Porta E aqui Teve Um símbolo Ô meu Deus Aqui teve Um símbolo Quebrado Só pode Só pode Ser Na sala Dos pilares Não eram Na outra Lá Era um Segredo É Talvez Por ter Esses Monstros É Isso Mesmo Ah Ai Ó Não é 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 Calma Aê Calma Vamos explorar Isso é Our way É O Cadê, velho? Oh, a câmera! Vamos ver. É isso aí. Plataforma, né? Não? Ah! É essa. É essa a parte. Não, não é essa a parte. Vamos lá. É, na verdade não é difícil. Ah, aqui foi a segunda parte do emblema. Agora, indivíduamente, a porta da criação poderia ser aberta. Mas, primeiro eu não vou poder voltar. Certo? Pior que ali não tem nada. Agora é só nós voltarmos. Opa! É legal, né? Ele planear assim, parece uma galinha, né? Hã? Parece uma galinha da Angola. É, parece uma galinha da Angola. Azulzinha já, né? Ah, mas... Ah, tá bom. Agora sim. Não! Sai! Ah, que saco! Eles são muito fortes. Assim, fortes não, né? Eles só tem muita resistência só. Não, era o I! É o I, pô! Não, o... Tá, eu acho que uma coisa que eu vou comprar é o controle. Porque, meu amigo... Opa! Dê-me a sua alma. Fica! Câmera! Caraca! Quantos mais vocês querem que eu emprende? Queimem, vai! Cadê o efeito de partículas? Acabou, né? Meu Deus! Pera aí! Não! Vamos lá! Pera aí! Ah, tá! Você veio pra... Ah, tá! Eu pensei que tinha que pular ali em cima, dali de cima e ali pra esquerda pra poder subir e isso e aquilo. É! Outra das coisas também, né? Por mais que aquele... Aquela época você tinha mais sentimento no voice acting e outras coisas, é... Você também tinha um pouco mais de enrolação... Você tinha um pouco mais de enrolação, tá? É muito enrolação de linguiça, gente. Pelo amor de Deus! Não! É só não atacar ninguém que tá certo. Eu tô apertando o botão aqui pra tentar lembrar qual o menu aqui, pronto. O que que nós ganhamos? Stasis Field! Stasis Field! Desculpa! Stasis Field! Ó o barulho! Beleza, pessoal! Ó o barulho de novo! Opa, peraí! Obrigado! Êêêê! Barulho! Barulho de novo, pera! É muito alto esse barulho! Vamos lá! Muito legal, né? Ele entrando, assim, o... O olho dele brilhando. Ô, ô! Aliás, vocês sabiam... Eu só falo besteira, tá? Mas, se não me engano, é o Real Engine! É! Pois é! Era o Real Engine, meu amigo! Bem feito, né? Pra época é bem feito, né? A Real Engine, ela não é ruim. Como eu falei, ela não é ruim. Mas, hoje, ela tá com um jogo tão padrão que o pessoal tá usando asset gratuito na loja. E os jogos são a mesma coisa e, pra mim, ela é tão... Sei lá... É... Mal otimizada, cara, que... Não gosto mais. Então, né? Aquele bicho de fogo ali não é muito maneiro não, né? Nossa, será que... Peraí, já sei! Já sei! Eu acho que é isso aqui, ó! Não, filho! É isso aqui, ó! Eu só acho que aqui terá uma luta. Eu não sei! Eu acho! Eu acho! Algo me diz! Algo me diz que aqui terá uma luta. A minha intuição gamer está... Pulando! Vocês pegam fogo! Não! É, o pior é que assim, eles mal dão ataque básico, né, eles só ficam no, não, mas que bunda, eles só ficam no, na magia. Fox tá muito alto, é, eu vou lembrar de baixar, eu vou ocupando, se matem, se matem, se matem, se matem, se matem, se matem. Eu achei fácil, eu achei fácil. Com essa terceira e última arma, o mistério do chafariz será resolvido. Talvez, talvez, devamos levar ela para a cripta dos chafarizes. E aí, o enigma final será concluído. E todo o seu intuito e sentido, significância, será nos revelado. É, é, poeta, poeta. Opa, aceita. Câmera direita. Ó o barulho. O que vai acontecer? Opa, aceita, peraí. Obrigado. Legal que fica slow motion, né? Não sei porquê. Acho que eles acharam legal, sabe? Ah, é, o remake desse jogo ia ficar maneiro, viu? Só umas loot boxes assim, legal. Sério? É isso? Provavelmente vai abrir alguma coisa na fontanha. O que eu falei? Ah, o portal. Ó. Stargate S1. Ah, provavelmente é o templo d'água, né? Vamos ver. Aqui as imagens foram inadulteradas. E eles são imunosamente claros. O herói vampiro, o guarda do reaver, foi confrontado por um adversário que valeu seus poderes. A raça inimiga, longa abandonada, tinha um campeão de sua própria, com olhos flamidos e uma espada feira. A raça inimiga. A resímbula que eu aprecio ao adversário, machucou todas as minhas esperanças. Se Cain fosse o herói vampiro da profecia, ele suspeita o que eu era? Porque se eu fosse esse adversário, então Mobius era certo, e sempre foi certo. Eu era destinado a lutar com Cain e destruir ele, ou ser destruído. Qual parte a Free Will jogou em qualquer disso? O destino deles, do Cain e do Raziel, lutarem entre si. É engraçado, só que assim, é uma profecia. Beleza. A profecia não acaba. Os dois vão se enfrentar. Que nem o Ragnarok, por exemplo. Ah, vai acontecer o Ragnarok, os dois vão se enfrentar, e daí irão comer um hambúrguer. Não, não tem isso. O que vai acontecer? Então, a própria profecia, além de falar o que já acontece, ela também fala o que acontecerá. Entendeu? Então terá batalha? Beleza. Então, mais ou menos, a profecia, ela vai ditar quem ganhou, ou quem vai perder. Ou vai ter no fundo de perder, e não vai ter quem ganhar. Entendeu? Aí a gente fala um dia, um mês aí, né? Entendeu? Seu entrega está à mão. Está à mão. E a morte é sua liberdade. Esse estado, é apenas... atonement. 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 Opa, opa, opa. Calma aí. Calma aí. Tava uma lenda ali, cara. Não consigo fazer nada. Ah, mas... Ah, mas... Mas que... Eu não consigo fazer nada, cara. Para. Mas... Bagulho chato. Para de me bater. Me dá knockback. Meu Deus do céu. Que herói de bosta. Quem? Pelo amor de Deus quem me ajuda. Aliás, vocês sabiam que... 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 Mas que... Ah... Vocês sabiam que a palavra merda... Vocês sabem o resto é considerado um palavrão moderado? Pois é. Considerado um palavrão, gente. Tem que parar de falar. Para, velho. Ah... Cara, não, 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 não. É muito knockback. É muito knockback. Muito knockback. Muito knockback. Muito knockback. Não, não dá. Aí ele vai dar outro. Aí, ó. Não, não dá. É muito knockback. Muito knockback. É muito knockback. É isso aí. É, é. Não chegam os dois chefes. Você ainda normalmente quer me dar knockback. Beleza. O bichinho que está aqui simplesmente para recuperar a minha vida. Olha isso. Mano, que raio. Para. Para. Mas eu não tenho tempo de reação, cara. Isso está me trazendo lembranças da última batalha. É sério. A última batalha eu ficava muito tempo. Muito tempo. Para enfrentar ele. Mas pa... É sério. Os controles são um bicho, cara. Não. Não. Ah, eu desviei. Vai. E aí? Vai. Nossa senhora. Que negócio chato, cara. Levai um couro, filha da mãe. Vem. Ah, ah. Não. Fica longe. Não. Olha isso. Mas que negócio chato. Alguém cantando a impressão. Nossa. Diamond group. Sério. Sobra um. Vem então, vem. Vem aqui, vem aqui. Você não vai me pegar. Vem. Vem. Engalei. Morreu. Easy. Easy. Chatíssimo. Entra. Com certeza eu tenho que me transformar primeiro, né? Ah, mas calma. Você enfrentou um chefe muito chato. Com vários inimigos e outras coisas. O que você vai fazer quando você voltar à forma corpórea? Você vai enfrentar mais bichos. Terá mais dificuldade para voltar aqui e outras coisas. É, tiltei tomando o knockback, mas é chato pra caramba. Só isso. É muito knockback. E não é aquele knockback que você vai para trás e ele cancela o seu ataque. Não, 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 não. Aquele knockback você toma o knockback e você ainda fica no chão. Por muito e muito tempo. Talvez eles foram mais espertos, né? Eles vieram ao mesmo tempo. Não, 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 né?! zaginhoh windows de nessa volta até a segunda em que o que você podia... Tudo isso, tudo isso pra dar um backtrack ferrado lá na frente, tudo isso, aqui é basicamente pra apagar as tochas, aí ele vai parar, ele vai mostrar que acendeu um e vai voltar. Isso, de novo, naquela época os jogos não eram tão grandes assim, não tinha tanta coisa assim pra fazer, então você tinha uma coisa mais cinemática. Então você, tipo, vou agora apagar a tocha com minha espada elemental de água, aí, nossa senhora, olha só, mostrando o portal, você precisa fazer isso mais 57 vezes. E as 57 vezes eu vou mostrar que você liberou uma das partes, agora 56 vezes, tipo, é complicado, cara. É poder da água, mas ele congela, tá? Vai falar assim, ah, pô, não tem nada a ver, não, concordo, pô. É isso. Na verdade, acho muito legal esse poder. Aliás, se vocês perceberem, hoje em dia tem, mas aquela época lá era um pouquinho mais fácil, né? É muito jogo que você é limitado por algo que você, sei lá, seu inventário que você não tem, né? E isso vai te dar um poder a mais pra liberar outras coisas e você poder avançar. Basicamente é a blueprint de todo jogo. Basicamente. Todo jogo é assim. Conseguir algo para avançar, pra você conseguir abrir outro lugar, pra você conseguir avançar depois de pegar algo nesse novo lugar. Basicamente. Interessante, interessante. Se não for isso, ele... Ele fica estranho, né? Aqui é que nós voltaríamos lá de baixo. Ele fica estranho, né? Mas é normal. Agora falta um... Falta uma tocha. Aqui nós já apagamos, certo? Ali, ele bloqueou o lugar. Provavelmente nós temos que ir de cima. Quer ver? Eu tenho quase certeza que é isso. Tenho quase certeza que é isso. Essa parte aqui é uma cripta também? É uma cripta. Então, beleza. Então, peraí. Você poderia ser um vampiro decente e passar aí pelas gratas, né? Nada contra. Não me leve a mal. Ô, câmera. Opa! 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 Eu sei que eu preciso vir aqui, né? Eu não pulso isso aqui, não? Alguma coisa ali? Um bloco? Ah, não. Meu amigo! É, cara. A câmera é complicada mesmo. Mas não é possível. Ele é aqui? Eu tô. Talvez eu vim pra cá primeiro. É, provavelmente... Tem alguma alma aí? Vou recuperar a minha vida. Talvez primeiro eu tenha que vir pra cá. Ah, é só as sobrinhas, né? As sobrinhas não recuperam a vida. Mas não dá. Aqui, na verdade, é pra ir embora. Não tem nada de vida. Eu vou acabar morrendo. Legal. Legal. Maneiro. Achei, achei, achei legal. Achei legal. Achei legal. Achei legal. Ah, mas pera aí. Ah, mas pera aí. Aqui tem um lugar aberto. Mas que... Que nóia a câmera. Tem alguma alma aí? Deve recuperar a minha vida, gente. Olha isso. É... GG, tá? Tá, então tem uma sala aberta ali. Só que assim, eu não tenho vida. Não vou conseguir recuperar. Na forma espectral, pelo menos, ele não vai perder o vida. Tá. Esses aí são aquelas sombras. Não, pera aí. É aqui. Ah, ali, não é? Não, não é nem... Nossa. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Talvez se... Se ligar isso aqui de novo? Não. Pior que não, né? Pior que pra cá, meu amigo. A não ser que eu pule pra cá. Aqui, ó. Aqui, ó. Não é possível, velho. Não é possível. Não é possível. Tá bom. Eu estou perdido. Por que que todo templo d'água tem que ser... É... Tem que ser chato, cara. Todos os templos d'água. Eu vou tentar, vai. Ah, não. Pera aí. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, é, é, tá, é, 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 é aquele puzzle de começo de... Para de ser burro. É aquele puzzle de começo de jogo que você esquece que tem mecânicas que você tem que fazer. Pronto. É isso, cara, tá, é isso. Você esquece que tem esse tipo de mecânicas que eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Cara, cadê esse monstro? Ai, que susto! Do nada esse filho da mãe aparece. É, GG. Ele vai... Ele vai continuar perdendo vida. Ele vai continuar perdendo vida e já era. É estranho, porque era para ter uma recuperação de vida aqui, tá? Então, para cá não é. Vou logo para o save antes que eu leve uma porrada. Levei uma. Tá, duas é ruim, então. Rápido. Beleza. Acho que vai salvar agora, tá? Calma. Deixa eu vir aqui salvar. Pronto. Então é isso, pessoal. Vou deixar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos por terem assistido. Dúvidas, críticas, gestões, curtida, compartilhada. Inscrição no canal, fica a cargo de vocês. Deixe nos comentários se vocês acham. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau.